O que eu faço é pra Ti, Senhor. A Tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua a eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim. E que diminua a eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem. De baixo de Tuas asas, é o meu abrigo. Meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer.